Nossa, é muito louco se eles ficassem a subir por aí, olha aqui o homem de serra. O homem de serra se ficasse para cima das nuvens, tudo louco, parece fumaça, olha elas passando pela gente, olha. Aqui é um pesadeiro, espinhadeiro. Dá para ver, mas a cidade está em cima das nuvens, ficou nublado de repente, em cima das two-brakes. É fumaça sem cheiro, olha. Fumaça sem cheiro. Olha que legal. Viu assim com a nuvem, primeira vez, assim com tanta nuvem. Só no avião. Mas não é a nuvem que sai chuva? Aqui as cámaras estão tranquilos. Vou dar um de Tarzan aqui. 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 O que é isso? Olha só, acho que vai dar pra ver um pouco aqui embaixo agora. Olha só, isso aí. Na hora que a gente chegou aqui acho que dava pra ver, né? Eu tô começando a clarear já. As nuvens destampou, o vento tá levando tudo. Cadê a torre? Aquela torre, como é que pode a torre virar chapéuzinho? A torre virar chapéuzinho? Foda, hein? Tá atrovejando lá do outro lado. Não tá chovendo. A gente tá em cima da chuva. Cadê, hein? Do outro lado tá chovendo e a gente tá em cima da chuva. Olha lá. A gente tá em cima da chuva. A gente tá em cima da chuva. Caralho que legal, fica da hora. A gente tá em cima da chuva, mas ela tá mais pra frente ali. Engraçado, né? Metade chove e a metade... Lá embaixo tem outra comporta d'água. Lá embaixo. Esse aqui tem que subir de 2.500 metros. 2.500 metros. Tem que subir de 550 ainda. Essa ainda é um metro, hein? Um quilômetro de 500 ainda. 1.500 metros. Tem a de 2 ainda, hein? Quem tem mais fôlego pra ir lá nessa outra... Do outro lado de lá. Tem que ter chão, hein?